Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Núcleo de Luz dos Estudos Espiritualistas Dona Alegria Elvas, no dia 2 de outubro de 2023. Que a paz do Cristo esteja presente nos lares de vocês todos e que esta luz magnânima de Jesus possa adentrar nos vossos ambientes agora, assim como os vossos mentores espirituais que já se encontram ao vosso lado. A piscaneita que a gente brinca, né, meninos, não esqueçam de dar o nome ao seu mentor espiritual ou a sua mentora, como você quiser, dê qualquer nome, porque no momento que você der o nome ao seu mentor, independente de você conhecê-lo ou não, você estará cada vez mais em, você estará cada vez mais em sintonia, porque você irá reverberar o nome do seu, do seu mentor, o seu anjo guardião, dessa energia que se, que foi colocada à sua disposição pelos espíritos superiores, dos superiores, para que tenha a sua proteção diária. Muitas vezes sentimos que às vezes estamos numa questão muito, muito delicada nas nossas vidas, quando encarnados, é exatamente nesses momentos que esses mentores, esses anjos guardiões, têm a capacidade muito simples, muito, muito benévola, de poder ajudá-los nas questões, nas questões mais profundas que estejam acontecendo na sua vida. Quando vocês reverberam na luz deles, na luz do seu mentor, dos seus mentores, né, do seu mentor, por isso que estamos pedindo para que vocês deem um nome a eles, está certo? Pai Joaquim, presente já, o povo de Aruanda todo, muito obrigado pela presença, limpando os espectro, está pedindo para que todos vocês, sem exceção, tomem um banjo manjericão, peguem uma erva de manjericão, comprem onde vocês puderem, né, nos feiras, nas barraquinhas, esfregue a macela na sua mão, põe na panela, ferve e toma da cabecoa e toma das cabeças aos pés, não importa, não importa o dia da semana. Então, banjo manjericão, que o Pai Joaquim está pedindo para todos vocês tomarem, que vai, vai abrir uns caminhos aí muito interessantes, porque, como estávamos falando, o anjo da guarda, ele tem essa, ele tem essa função, essa responsabilidade assumida antes da, da vossa encarnação, e assumindo, às vezes, em várias encarnações, ele vos acompanha, às vezes, é o meu mentor, e muitas vezes, sabemos que, às vezes, os mentores são chamados, vossos mentores são chamados para uma outra determinada missão, outra determinada responsabilidade, em momento nenhum você está só, que ele é substituído imediatamente. Por isso que determinados mantras que já passamos, que vão, estão pedindo para eu repetir, que muitos de vocês não estão fazendo, como a luz de Deus é sempre vitoriosa, se eu falar isso três vezes, a luz de Deus é sempre vitoriosa, a luz de Deus é sempre vitoriosa, isso vai fazer com que você esteja cada vez mais imantado na luz de Jesus, na luz de Deus, dos arcanjos, dos anjos, dos anjos, e vai permitir. Outra vibração muito interessante para vocês fazerem, por isso que o menino botou vibrações, reunião das vibrações positivas, é você falar, a luz de Deus que existe dentro de mim é sempre vitoriosa. Você pode também falar desta maneira, a luz de Deus que existe dentro de mim é sempre vitoriosa. Quando vocês estão em conexão com esses mentores espirituais, quando vocês estão em conexão com esses espíritos de luz, é criado em volta do seu aura, seu campo energético, conhecido como campo áurico, campo etérico, uma proteção imensa, que impede qualquer tipo de vibração de negatividade, vibração de medo, vibração de egoísmo, de vaidade, de rancor. Por isso que quando vocês estiverem numa situação e que vocês estejam sentindo que vocês estão tensos, simplesmente procurem silenciar e realizar esses mantras simples. A luz de Deus é sempre vitoriosa, falando consigo mesmo, a luz de Deus que existe dentro de mim é sempre vitoriosa, e respirem e fiquem no silêncio. E se estiverem escutando algum tipo de sonorização, algum tipo de música, que ela seja uma música calmante, não uma música com vibrações, com vibrações muito rápidas, mas vibrações mais lentas. As vibrações mais lentas levam o vosso estado mental, muito obrigado, levam o vosso estado mental, levam o vosso estado mental a ondas, você sai do estado beta, que é o estado de vigília, de atenção, e você vai exatamente para o estado alfa, é claro, quando você está dirigindo o seu estado de vigília, ele fica atento. Mas quando você está mesmo dirigindo no estado que você esteja nervoso, ou andando no ônibus, ou onde for, você tem como fazer esse mantra, e você tem como exatamente, se estiver escutando alguma música, que seja uma música de sonorização, de meditação, que vai te levar a um estado alfa, não vai te levar a um estado delta nem teta, porque somente no sono profundo, ou no estado anestesiado durante os processos pós-operatório, que é onde exatamente existe o desligamento, entre aspas, quando você está anestesiado, do seu espírito ele fica um pouco para fora do corpo, no bom sentido, para vocês entenderem, em uma linguagem mais simples, fica mais para fora do corpo, e aí que tem essa conversa, que muitas vezes vocês conhecem, quando as pessoas estão com os tubos no CTI, como é colocado, no tratamento intensivo, então eles ficam exatamente com esses tubos, e esses tubos levam, como estão sedados, como diz na linguagem da medicina, eles vão para esse estado teta, e desse estado teta eles entram exatamente em um desligamento inicial, onde conversam realmente com os espíritos, que os acompanham, ou as acompanham, para decidir qual é o próximo caminho a ser realizado. se é uma volta imediata, se é uma volta imediata, se é uma volta um pouco mais prolongada, existe uma decisão, existe também uma questão que é muito interessante vocês saberem, porque a quantidade de energia vital que é colocada na hora da encarnação, ela tem um limite, quando acaba, acaba. só que, às vezes, num caso desse do inconsciente, às vezes, no bom sentido da palavra, como Inácio fala, na brincadeira, é injetar um pouco mais de energia vital para o cumprimento de algumas tarefas, algumas responsabilidades adquiridas antes da encarnação, que fazem exatamente com que vocês tenham o que se chama prolongamento da vida na Terra, não um desligamento imediato. muitas vezes vocês usam uma linguagem muito interessante no Terra, que, assim, a pessoa saiu do CTI, saiu de um estado pós-cirúrgico, alguma coisa muito intensa, e ele sentiu uma alegria muito grande de viver, e, às vezes, vive uma semana e, depois, volta para casa, desencarna. O que é isso? É exatamente juntando toda essa energia vital que ainda resta, e outros prosseguem muitos anos, muitos e muitos anos, estou dando vários exemplos diferentes, que aproveitam da melhor maneira possível, para que possam ter, muito obrigado pela presença, para que possam ter cada vez mais o discernimento daquilo que realmente eles possam realizar, ainda que não realizaram. É muito importante, então, não se esqueçam de vocês darem o nome aos seus mentores espirituais. Não se esqueçam de tomar o seu banho de manjericão essa semana. Acabou com o Sete Flechas, fala. Aqueles que moram perto da mata e puderem, durante a semana, nem que sejam cinco minutos, tirarem os vossos sapatos, as vossas meias, e pisarem na terra, fazendo um movimento no sentido horário, pedindo as energias do norte, já foi passado isto, hein? Norte, sul, leste, oeste, na estrela polares de todas as direções, as energias dos elementais, da natureza, das fadas, dos gnome, dos querubins, das salamandras, dos silvos, das ondinas, está certo? Para que vocês possam cada vez mais salamandras, silva, ondinas, já escutei, e todos os duendes estão pedindo para repetir no duende, querubins, fadas, gnomos, que são dimensões de espíritos, que existem, são muitas dimensões, não existe nenhum tipo de... Então, só estou complementando o que o caboclo estava pedindo, que vocês puderem pisar na terra, pisa na terra, na grama, um minuto, 30 segundos, para energizar, mas estou a expirar, já ouvi, já ouvi, Joaquim de Angola, pedindo, quer dar um exemplo muito grande, que ele está dando um exemplo, principalmente, o nome do povo do Brasil, que gosta do futebol, quando o time, ele é campeão, existe aquele momento da euforia, do êxtase, ele faz puf, e pronto. E aí, dependendo da reverberação, você vai vivenciando ainda um pouco aquilo, essa explosão que estamos querendo dizer para vocês, quando vocês põem o pé na terra, que não precisa ficar uma hora, quarenta minutos, só este vosso pensamento, em conexão com a varia esfera, com o seu pé, que tem vários magnéticos, que a reflexologia te mostra, como o menino mostrou para a menina, Josiana, como é que no crise do coluna, como é que faz isso aqui nos pontinhos, que o menino gigante mostrou, vocês têm vários pontes de campos magnéticos, e esses magnéticos, quando vocês põem o pé no chão, o pé descalço no chão, não importa, às vezes andar descalço na sua própria casa, maravilhoso, não fiquem nem meio de sapato, e claro, está muito frio, vou botar uma meia, não é isso que estou falando, quanto mais estiverem com os pés no chão, melhor para vocês, e essa por andar, esse êxtase que estávamos comentando, o João de Angola pediu para mostrar para vocês, através de uma imagem, de uma euforia, de uma coisa bonita, de uma coisa que você recebe, ele vai, aí parece que acaba, e não acaba, ele reverbera, agora, se você mantiver o estado da alegria, esse estado, essa onda vibracional, que vai se afastando do vosso corpo físico, e que vai cada vez com a endorfina, a dor, a adrenalina, e os outros hormônios da energia, do prazer, não é só o prazer sexual que eu estou falando, estou falando da energia do prazer, do prazer geral, que ele vai exatamente, muito obrigado para a apresentação de vocês, vários caboclos na reunião de hoje, orientando vocês, para que vocês possam exatamente, ter essa, esta sintonia com o planeta Terra, que tem se falado muito, muito obrigado a vocês todos presentes, o Caboclo está falando, o Sete Flechas está falando, que tem se falado muito do planeta Terra, do aquecimento global, existem muitas discussões, existem muitos projetos maravilhosos, que estão sendo feitos sim, estão lutando sim, toda essa falange de Aruanda, que está falando, esse espérito maravilhoso, de espíritos fantásticos, que se conectam com os elementais, de uma maneira magnânima, estão ajudando muito, essa transmutação do planeta, estão ajudando muito, a segurar, este campo magnético destrutivo, consciente, entendam a diferença, o construtivo, consciente, que é quando, eu vou dar um exemplo simplérrimo, está me dizendo aqui, Caboclo Luiz, quando você pega uma lata de Coca-Cola, e você tem a opção de jogar no lixo reciclado, ou no lixo normal, onde você joga, parece pouco, mas é como damos exemplos dos pássaros, que pegam as sementes, e jogam, espalham as sementes, e frutificam o planeta Terra, com várias árvores frutíferas, a mesma coisa de uma semente, de uma árvore, quando você planta, e que ela vai frutificando, todas essas forças que existem no planeta, todas elas, sem nenhuma diferença, devem ser cada vez mais sedimentadas, todas as vossas vibrações para o planeta Terra, todas as formas que vocês têm, perto de ti, para poder imantar a luz no planeta Terra, para poder alimentar o planeta Terra, para poder reter a água do planeta Terra, para separar o lixo, para ajudar o planeta Terra. O planeta Terra existe numa dimensão, não somente nesta, como vocês conhecem, não somente na imagem, promovida pelos satélites, promovida pelas imagens mais longínquas, dos telescópios, e mais e mais, cada vez mais, vocês terão essa imagem do universo, e observarão, não de uma maneira negativa, mas o farelo do planeta Terra, dentro do cosmos. Mas da mesma maneira, aonde habitam, da forma humana, os oito bilhões de pessoas, neste pequeno farelo, dentro da energia cósmica, dentro do cosmos, é de uma importância imensa, da mesma imagem que transferimos para vós, de uma lata de Coca-Cola, no lixo reciclado. Todo cuidado com o universo, ele deve ser muito, muito, muito cuidado, e elaborado no bom sentido da palavra, das maneiras mais simples, as maneiras mais complexas, aonde os cientistas, aonde todos aqueles, que estão nos seus laboratórios, não somente na área da saúde, na área da tecnologia, na área da indústria, em todas essas áreas, criando, produzindo, novos elementos, para que ajudem cada vez mais, frutificar o planeta Terra. Cuidem do planeta, como se você estivesse cuidando da sua casa. Orem todo dia para o planeta Terra. Visualizem o planeta Terra com muitas árvores, com muita água, com muita abundância, com muito amor, com muita paz. Visualizem a natureza do planeta Terra, sendo reflorestada, toda ela. Essa capacidade, como demos os exemplos apenas dos pés sobre a Terra, vocês têm a mesma capacidade, 30 segundos, 1 minuto, projetar as vossas ondas magnéticas, que são fantásticas, e que chegarão às árvores, chegarão aos rios, chegarão aos mares. Que a paz de Aruanda esteja com todos, que assim seja. Meus queridos amigos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, na luz de Jesus, nós damos por encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos de hoje, dando todas as graças a Deus. amuziados, amizem os draus, amizem aos mares, Obrigado.